Você me bateu, agora eu tenho que ficar quieto, cara! Dentro da minha casa! Pare, piano! Oh, que cara! Dentro da minha casa, a quebra a casa é minha! Você está me espancando, usando droga! Dentro da minha casa, seu maldito! Dentro da minha casa, catou todo o meu dinheiro! Roubou as minhas coisas e está me espancando! Dentro da minha casa! Chegando a quadra, né? Padre Emir Filter! Padre Emir Filter! Visita espancado dentro da residência! Gritando aí! Que mora a sua vez, cada um! Na Padre Emir Filter! O que é essa? É na área da primeira! Vamos nessa, hein? Lembra o nome, hein? Padre Emir Filter! Rua Padre Almir Filter! Ah, afirmativo! A área da primeira FIA! A área da primeira FIA! Que eu quero dizer! Segundo o mapa, a do Lister! A área da primeira FIA! O que é essa? O que é isso? A área da FIA! O que é isso? É uma área da FIA! Pera aí, pera aí, pera aí, senta aí, senta aí pra nós conversar Olha ele lá, ó, é minha casa, senhor Eu tô comprando lá com ele A gente leva a minha casa, ele vai me ver um soltão O que é que faz? Minha casa, senhor É minha casa, entra lá Ele usou todo o meu dinheiro, porcaria, tá roubando tudo o resto da minha coisa É aquele lá, ó, aquela coisa, senhor Quem é o seu, cara? Senhor, eu catei meu dinheiro segunda-feira Ele chegou aqui desde sexta-feira aqui, ó Fumou umas pedras dentro da minha casa, eu não fumo essa porcaria, eu fumo só maconha Olha lá, ele tá vindo, olha lá, você achando Olha lá, me ameaçando, senhor Senta aí que eu vou falar com ele lá Entra lá dentro, ele cateou todo o meu dinheiro Toda hora ele ficava correndo atrás de pedra Ficou correndo atrás de latinha a noite inteira, senhor Agora entrou ali, falou pra me ajudar ele Começou a me espancar na minha casa, me dando soco Chute, quebrando tudo a minha casa por dentro Já não tô naquela situação, cara E aí, ele tá lá dentro É meu primo, só que ele veio dar o c*** pra mim Desculpa, senhor, mas é verdade Eu tô só falando a verdade pra vocês O que que ele veio fazer aí? Ele ali, ó O que que ele veio fazer aí? Olha lá, olha lá O que que ele é teu? É meu primo, filho da c*** Maldito, só que ele não mora aí Tá dizendo que a casa dele já tá caindo E o que que ele veio fazer aí? Eu já falei pro senhor, ele chegou sexta-feira aqui Ele fuma pedra pra c*** Eu não fumo, senhor Olha a minha boca do jeito que tá Olha os meus dedos Correu lá pra dentro Mas se ele nem mora aí, o que que ele tá fazendo aí? Então, senhor Já é, a casa já tá abandonada ali Sou eu o dono da casa Porque minha mãe morreu Ficou só pra mim Tá tudo que eu esperasse, não tenho dinheiro Eu fui pegar meu dinheiro no banco segunda-feira Porque ele ficou usando porcaria dentro da minha casa Só com uma c***, senhor Ele ficou correndo usando porcaria Ele deve estar correndo lá pra casa dos vizinhos Pode entrar lá dentro, senhor Pega ele Vamos lá falar com ele Quer arrumar? E aí, cara O que aconteceu, véi? Deus, cara Até os policiais sabem que ele é doente Já quebra aqui É meu primo, né, cara Viu, tio, sua vez não tem nada aí Pode vira pra mim Fechou, fechou De boa Ele mesmo quebra não, você Viu, viu, viu Só que aqui você é em briga Viu, fica aí Fica aí fora você, Pia Viu, eu ouvi você Agora eu vou ouvir ele aqui Não, tranquilo Mas fica aqui, cara Viu, viu Deixa Viu, ô, falei pra ficar aí Eu falei com você Agora eu vou falar com ele Vai, vai Que bonzinho É, você tava meiação de pancão Ei, deixa Não dei bola pra ele Mas que que eu vou, que que eu vou A casa não é dele, a casa é uma herança De família No caso, ele nem é dele Eu também sou doente Eu bati nele mesmo, cara Bati aquele doente Não sei se o senhor já fez alguma coisa aqui pra casa Já riu muito o policial aqui, já Não, não, não Tu não sabe Tem que bater É só bater, não aprende Eu converso, senta, senta Pega na mão Leva, dou uma mão na rua Pra tirar da cabeça Que eu moro E não tô Agora eu tive de olhar Leve uma mão na rua Mas eu, não, isso aqui eu quebrei Tá tudo quebrado, cara E batendo, cara Pra prender, internar Mas vocês usam droga, né? Não, hoje Não, eu tava dormindo Ó, bato, seu caramba Tá dormindo Ele acordou Da hora que ele acorda Depois ele sai, quebrou o mundo E cobra ali Ó, ficou brincando Ó, bato, seu dedo Pô, vocês não podem Não podem se matar aí, né, cara? Não, nunca pegou Daí, eu ia matar ele Eu ia matar ele Não, mas tá louco Não, cara Cara, mas se não dá Pra vocês viverem junto aí Não, eu moro aqui Você não mora aí? O que você vai fazer aí? Aqui, na verdade, eu falo Eu não vou vir dar uma olhada Porque você não tá terminando Quebrar tudo, entendeu? Que é essa, rapaz? Eu ia dar uma olhada só? É, não Já me mandou Fica uma semana, né? Pra dar uma olhada Que as coisas vêm quebradas Da frente e tudo, né? Entendi 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 Mas tem que tentar Calmar isso E só tava... E só tava... E só tava... E só tava... Vocês dois aí, né? Eu tava... Não, tá bem Viu? Não, mas fica aí Deixa aí, nem fiquem Ó, tá louco essas facas Então, essa é a cara dele Ficando a gente Se quiser dispensar Isso fez pra nada É, tem que dispensar Isso que isso Não sei se mata Com isso aqui Jogar fora Até o banco Foi lá Catou tudo o resto Do meu dinheiro Não, não Eu ia terminar de quebrar Você já prendendo Não adianta Só batendo Tem que ter que mais... Olha, ó Para, ó, ó, louco Ô, 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 ô Eu vou me defender dele? Para com essa merda aí, cara Ele tá me... Ô, para com essa merda aí, cara Você me bateu Agora eu tenho que ficar quieto, cara Dentro da minha casa Pare, Pia Ô, que cara Dentro da minha casa Eu... É quebra por causa da minha Você está me espancando Usando droga Dentro da minha casa Seu maldito Dentro da minha casa Catou todo o meu dinheiro Roubou as minhas coisas E tá me espancando Dentro da minha casa É minha Seu maldito Eu só tô me defendendo Você tá me quebrando Dentro da minha própria casa Ainda ficando risada Parece que o policial te conhece É um desgraçado Viu, viu, viu Chega, vamos Viu, ó Ó Sentadinho, velhando porcaria E me carregando daqui pra lá Só eu mesmo Vai lá, vai lá A polícia vai falar Só eu mesmo Só eu mesmo Fica aí, Pia Eu vou matar ele, senhor Eu vou matar ele Calma, Pia Vamos resolver É? Tá parecendo que o errado é você É desse jeito, cara É? Você acalma, então Você acalma, pô Você tá querendo pegar uma pedra Pra tacar no cara Na frente da polícia Você tá querendo Partir pra cima do cara Na nossa frente Não, não, não Aqui, velho Ô Ô, caralho Tá parecendo pra mim Quem é errado é você Você que não tá baixando a bola Aqui Então acalma Respira E conta pra gente O que tá acontecendo Dessa maneira que você tá aí Gritando Esperneando Pegando pedra Pra tacar nos outros Não vai resolver nada Me dando soco Me espancando Mas até agora Eu tô vendo Eu tô fazendo, senhor Dias, você tá Vem mais pra cá Vamos conversar aqui, Pia Vem cá Senhor Vem aqui, ó Fica aqui dentro Nem olhe pro cara Fica aqui dentro Eu tô ligado, Pia Então vem aqui Vamos trocar ideia Vamos resolver a parada Então Não, só que Ele fica dando risadinha Atrás de vocês Não, mas de boa Vamos resolver Vamos falar com ele também Olha aqui, ó Quem tá me espancando É ele Me quebrou todinho a minha casa Eu acho que o senhor Entrou ali, viu? Quebrou todinho a minha casa Quem vem usar porcaria Eu sou um fumador de maconha mesmo Gosto de fumar uma maconha O dinheiro que eu peco Eu vou comprar uma maconha pra fumar O que eu mais fumo Eu não uso Usador de outra porcaria, não Sim Só que ele vem aqui Sabe? Dá pra mim, sabe? Fica bem louco na minha casa Mas outra coisa Ele quer dar pra você? Ele vem dar o rapa pra mim Que é um viado, desgraçado Sério? Mas e você chega a pegar ele ou não? Pego, senhor Pega ele? Pego Dele criancinha Dele que nós era de zero ano de idade Ô, louco Isso é amor antigo, pô É, primo, desgraçado De chacra lá Até hoje Você é rapazinho também, né? Adoro fulgão de macho Desculpa, senhores Você pega mesmo? Pega mesmo Eu só fui casado com um cara aí Uns 10 anos aí Ele morava aqui comigo Só que ele saiu Esse corno vem aqui Ele tem ciúme de você? Não sei, senhor Sei que ele vem dar o rapa pra mim Pra eles aqui, ó Você é pegador, então Adoro fulgão de macho Dele criancinha Fulgão aí pra minha mãe Desculpa, senhor Não, de boa A opção é tua, né, velho? Com certeza Claro Com certeza Agora Eu não vou mentir É um usador de droga Desgraçado Aham Só fuma Olha, tá vendo? Tá batendo chifre também, senhor Toma água, então Toma água, vai Toma água lá, pia Toma lá Respira Toma água Toma água Toma aí Não, ele não vai Não, eu não quero que ele venha aqui Pia, a polícia Uma vez que o irmão A gente tem que confusão Você vai rejeitar um Assim, pia? Ah, deu ouvir Essa cara aí Ah Pegar, dar uns pratos nele De volta aí Olha aí A camiseta é da polícia do exército Serviu, bebê? Família toda Serviu? Vai usar a camisinha, né, pia? Ah De vez em quando Tentei a camiseta jogar com ele Você espala ele E daí? Viu, ó Só que vocês dois Sem confusão Não, eu quero que vocês tirem da minha casa Não, vamos resolver É, agora é isso Viu, mas viu? Vem? É, pra gente tentar conversar com o cara Vai lá, vai lá Não, eles estão conversando Amigo aqui Do jeito que vocês estão conversando Eles estão conversando comigo Ali dentro Ele queimou Cobre, queimou um monte de coisa Não, não vai nem Essa casa aqui É tua? Essa casa aqui é de herança Desses filhos Não, não é dele É do meu pai Meu pai e minha mãe morreu Sumiu daqui pra lá Olha lá, ó Essas porcarias aqui Tá dizendo que tudo que ele ia vender Pra usar porcaria Tem lá Proberto Rio lá Me carregando Porque graças a Deus Não sou desses Senhor, eu quero que eu faça um boletim de ocorrência Qualquer coisa Porque sempre tem confusão aqui Eu, vocês carregam Algema aqui Quebra meu dente Derruba Entra, cata eu pelo pescoço Eu tô fazendo a polícia Quando tem confusão Quando é comigo Cata aqui eu pelo pescoço Derruba meu portão Mete o pé na minha porta E me algema Me coloca dentro do porta-malas E sai correndo Pra delegacia Aí quando os outros Estão me espancando Dentro da minha casa Os senhores estão me acalmando Deixa o filho da... O agressor Não, vocês dois saíram no soco Aí, cara Na porrada Você pegou faca Eu não peguei porra nenhuma Eu tô me defendendo Porque quem me atacou Foi ele E eu tava conversando com ele Para de gritar, Jonas Para de gritar Pegou e me ameaçou Com um pedaço de... Senhor, mas e o boletim não? Daqui a pouco ele volta aqui Vou fazer o boletim Só se posso consultar o teu nome Ele já me passou Vou fazer o boletim Fica o nome Fica tranquilo E ele? Como é que vai ficar? Vou fazer o boletim Vou fazer o boletim também Vai, vai Vai, vai É, então fechou? Tá ali o nome dos dois Ninguém quer representar Quando ninguém fechou Eu não quero que ele entre aqui Porque o senhor usou Ele falou que vai aqui Uns 20 minutos Vem aqui Olha a minha casa Vai lá tomar um banho Vai lá tomar um banho Vai lá relaxar Senhores, mas deixa eu só contar Para os senhores Ele vem aqui Fica usando porcaria Na minha casa Fazendo fumar Depois quando eu não tenho dinheiro Ele vai comigo lá na caixa Buscar dinheiro Eu recebo Só recebo a sua família Peguei só 150 reais Esse mês Não dá nem para mim Colocar meu telhado Entendi Aí vamos dar uma fumadinha Vamos dar um não sei o que Gastou todo o meu dinheiro Pegou todo o meu dinheiro E saiu correndo Comprar porcaria Agora foi aqui Catou um monte de latinha De madrugada Um monte de porcaria Roubando firma por aí Não sei aonde Catou até o microondas ali Esse microondas vai ficar comigo Porque ele me roubou Entendi Não mas beleza Entendi Mas assim ó Eu queria levar lá para o PQP E vender Fumar mais porcaria Na minha casa Eu estou cansado Desde sexta-feira Mas senhores Os senhores estão vendo Até a polícia Chegou aqui Metendo meu portão Meu portão era cadeado Uma vez Deu uma confusão Aqui Outros 500 Chegou outros caras Outros policiais Que me derrubou Aqui Quebrou meu dente Entrou para dentro Na minha casa Me prenderam E me prenderam Agora confusão Comigo Que eu estou sendo espancado No meio da rua Mas te prenderam Por que Que pegaram com você É confusão Entre nós 500 vizinhos Mas aqui Outros 500 Porque aqui Eles também Estamos no bando Que da puta E eles também devem Sabe Explicação Desculpa Tudo Mas é porque ele quer Se ele não te dar droga Ele não vai ter nada Para você Dar uns pega nele Você não vai querer Entendeu Já quer usar isso aí É isso mesmo Porque ele fica correndo Atrás dessa porcaria Graças a Deus Eu não corto Essa porcaria Acham outra namoradinha Aí Não mas beleza Pia Olha O cara O outro aí Mas fechou então O cara não quer representar Contra você Você não quer representar Contra ele Vamos fazer o boletim E deixar para você ir Beleza Ele não vai entrar Ele quebrou tudo Ele não vai Ele prometeu Para mim Que não vai voltar Mas se ele voltar Você liga de novo Eu sento bem Beleza Senhores Eu não tenho nem celular Porque eu sou um desgraçado Que roubou até meu celular Mas é um morro Os vizinhos ligam Os vizinhos também nem gostam de mim Eu fiquei sendo espancado Aqui os vizinhos estão olhando Aqui pra mim E dando risada Falou cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí